Sete principais causas de melena. As principais causas de melena são... Hum, úlcera gástrica. A úlcera gástrica é uma ferida que surge na parede do estômago e que pode causar sangramento e dependendo da quantidade de sangue liberada, as fezes podem acabar saindo muito escuras e com mau cheiro. Normalmente a úlcera é mais comum em pessoas que têm gastrite crônica e por isso, é quase sempre acompanhada de outros sintomas como dor forte na barriga, que piora após comer, enjôos constantes e vômitos, por exemplo. 2. Varizes esofágicas. As varizes esofágicas são outra causa de aparecimento de melena, e ocorrem devido à dilatação de algumas veias do esôfago, que podem se romper, liberando sangue para o sistema digestivo resultando em fezes muito escuras e mau cheirosas. Outros sintomas das varizes esofágicas são vômito com sangue vermelho vivo, palidez, cansaço excessivo e palidez, por exemplo. As varizes esofágicas são mais comuns em pessoas com problemas no fígado, que aumentam a pressão sobre as veias do sistema digestivo, dilatando as. 3. Gastrite. A gastrite é a inflamação das paredes do estômago e embora, na maior parte dos casos, essa inflamação não causa sangramento. Quando não é adequadamente tratada, a parede do estômago pode ficar muito irritadas e acabar tendo pequenos sangramentos. Quando isso acontece, a pessoa pode apresentar melena, que também pode ser acompanhada por dor de estômago, azia, mal-estar geral e vômitos, principalmente depois de comer. 4. Esofagite erosiva. A esofagite erosiva é a inflamação, irritação ou inchaço nas paredes do esôfago, acompanhada de lesões ou feridas que podem sangrar e resultar em melena. Outros sintomas são vômito com sangue, dor no meio do peito, azia ou dor na garganta ou para engolir, essa condição normalmente é causada pelo refluxo gastroesofágico frequente ou esofagite não tratada, pois o ácido do estômago ao subir para o esôfago, pode resultar na sua inflamação e surgimento de lesões. 5. Síndrome de Mallory-Weiss. A síndrome de Mallory-Weiss é caracterizada pela presença de pequenas fissuras no esôfago pelo excesso de pressão sobre suas paredes, sendo mais comum de surgir depois de um período de fortes vômitos, podendo levar à ruptura de veias e artérias, resultando em sangramento e melena. Geralmente a pessoa apresenta vômitos com sangue, dor na boca do estômago, cansaço excessivo, tontura ou desmaio. 6. Câncer de estômago. Embora seja bem mais raro, o câncer de estômago também pode causar o aparecimento de melena, já que pode causar sangramento das paredes do estômago. No entanto, associados à melena, também costumam surgir outros sinais e sintomas como perda de peso, azia constante, perda de apetite, sensação de estômago cheio mesmo sem comer e fraqueza excessiva. 7. Uso de remédios. O uso de alguns remédios anti-inflamatórios não esteroides, como ácido acetilsalicílico e buprofeno, nimesulida ou naproxeno, por exemplo, pode causar gastrite, úlcera de estômago ou esofagite erosiva, e resultar em sangramento e presença de melena. Além dos anti-inflamatórios, os remédios bifosfonatos como alendronato ou antibióticos, como tetraciclina, clindamicina ou doxiciclina, ou ainda sulfato ferroso ou cloreto de potássio, também podem levar ao surgimento de sangramento no estômago.